Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O serviço público também vai sofrer com a possibilidade de terceirização indiscriminada da mão de obra. Setores como educação, saúde e cultura vão poder contratar trabalhadores terceirizados sem concurso público. Professores, acho que tá na ponta da lista de ameaça porque já tem o interesse de empresas de entrarem nos municípios. Já tem uma fábrica de apostilas, de gestão de educação e agora eles provavelmente substituindo mesmo os professores. Segundo o Diese, os terceirizados ganham 25% menos, se acidentam 60% mais, trabalham 12 horas a mais por mês e a rotatividade da mão de obra é o dobro em relação ao contratado direto. Por todos esses fatores, a terceirização não significa melhora para os trabalhadores e nem para o serviço público. E ao noticiar o incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, algumas das maiores publicações do mundo chamaram a atenção para o abandono que a instituição enfrentava. O site da BBC News, que deu manchete para o incêndio, diz que a culpa é do governo Temer, que cortou investimentos e que o caso escancara também a crise do Rio de Janeiro. Para o jornal argentino, Clarim, a falta de apoio e de consciência do poder público levaram a esta trágica situação. Também o Eu País, da Espanha, observa que faltava dinheiro para as atividades do Museu Nacional. Na Alemanha, o Spiegel Online publicou que há muito tempo circulavam críticas sobre as péssimas condições do prédio. O ritual realizado nesta manhã consagrou o primeiro encontro internacional de mulheres indígenas. Um encontro histórico que começou no sábado e terminou hoje e que marcou profundamente a vida das participantes. A gente está aqui hoje e está sendo muito importante, muito importante mesmo para mim, para a minha cultura, para o meu povo, esse aprendizado com as outras mulheres. Não é uma cultura, são várias culturas, são 305 povos, 274 línguas. Então a gente não pode falar em um índio, não existe um índio, existem indígenas. Índio é pejorativo. Índio é a forma que o colonizador achou que tinha que nos tratar. Mas eu sou pai Ayá. Eu não sou índio, não sou uma índia. O encontro reuniu lideranças da América Latina e refugiados do Oriente Médio e da África. Soraya Misli, filha de palestino, foi convidada para falar da luta do seu povo, que assim como os indígenas, também foi vítima da colonização. Nós vivemos uma opressão e exploração que é muito semelhante. É fruto de uma colonização brutal, violenta, uma limpeza étnica, o racismo, a discriminação. E o mesmo argumento dos colonizadores, que a gente viu dos colonizadores sionistas na Palestina, dizer que eles levariam a civilização à barbárie, dizendo que eles eram os civilizados, eram os racionais, os lógicos. É a mesma ideologia que eles usaram em diferentes partes do mundo também para colonizar. Os debates aconteceram aqui na aldeia Guarani, no Jaraguá, zona norte de São Paulo. E uniu mulheres de diversas etnias.